Opa, opa, voltando, voltando gente Beleza Vamos lá Esperar o pessoal entrar aí Tive que dar uma saída rapidinho aqui pra falar com o Murilo Aqui um assunto pro nosso sorteio de logo mais Murilo é o proprietário da pizzaria São João E a Helena, os meus amigos GR Júnior, boa noite, minha filha, mais uma vez, boa noite Esperar entrar um pouquinho mais de gente aí pra eu passar os recados que eu preciso passar antes de eu começar Reginaldo, boa noite, seja bem-vindo Oi Tânia Boa noite, querida Seja bem-vinda Você e família E a todos, né, que estão por aí Paulo Boa noite, Paulo Quanto tempo, guri Quanto tempo, velho Boa sorte, minha filha Luan E Ana Cláudia Boa noite Que legal Que legal vocês estão Estão aí na minha live É isso aí Solange E a Denilson Boa noite Cirlei Ô Denilson, quanto tempo? Juan O Andy Meu genro tá aí por aí também O André Pô, que legal Uma galera aí, hein Cafézinho já tá aqui A aguinha já tá aqui A Luciana, minha cunhada, também tá aí Boa noite, seja bem-vinda Vilção, meu irmão Também tá por aí Boa noite Boa noite, Luciana Joana, boa noite Boa noite, Denilson Que legal, que legal Murilão já tá aí Murilão é o nosso patrocinador aí Proprietário da pizzaria São João Lá por 22 horas, mais ou menos Eu vou estar fazendo o sorteio aqui Então vamos lá para os recados Antes de começar aqui, gente É Obrigado, Paulo Paulo tá aí direto de Joinville Quero mandar Deco Deco tá aí tapoar, né Pereira Boa noite, Murilo Boa noite, Helena Então, pessoal É Lembrando a todos que eu A minha live Tem o patrocínio da pizzaria São João Do amigo Murilo Da amiga Helena Né Ô, Gerri Muito obrigado, velho Tá tomando uma aí Ô, toma aí Ô, Ziel Fala aí, meu irmão Ó, pessoal Daqui uns dias O Ziel vai fazer aí, ó Vai fazer uma live Em louvor aí, cara Cipiá manda muito bem Denise Meirelles Boa noite Lincoln Boa noite Sejam bem-vindos Estou em nome da pizzaria São João Do meu amigo Murilo E da Helena, né E você que tá curtindo a live Pode pedir sua pizza lá também, né 3432-9883 Ou 9972-99392 Pelo WhatsApp Beleza? Vocês podem entrar em contato lá com o Murilo Com o pessoal lá Que eles vão ser Vocês vão ser bem atendidos Podem ter certeza disso Então, pessoal Como eu Tava Eu tava assistindo há pouco a live da Da Cat Rios Que é a minha vizinha Boa noite, Felipe Marcão da Patrola Boa noite Corintiano Meu irmão Eu tava assistindo há pouco aqui Eu tava me dividindo entre a Cat Rios E o Guigo Né, o Rodrigo e o Carlinhos Eu assisti ali um pouco das duas lives E tava assistindo há pouco a live da Cat Rios E enquanto ela Terminasse a dela Eu ia começar a minha aqui Né Até pra Que o povo possa Tá curtindo um pouco a minha Um pouco a dela E tal Eu acho muito interessante isso Marli, boa noite Seja bem-vinda Hoje tem Roberto Carlos aí, Marli Tá Tem Roberto Carlos aí Você que gosta Eu sei que você é apaixonada pelo Roberto Né, Ivo Rick Celestino Boa noite Praguinha Meu amigo lá de Curitiba Seja bem-vindo E... Então, gente A Cat Rios tava fazendo Pô, ela fez uma live hoje maravilhosa Fazendo arrecadação de alimentos aqui Pro município de Garuva Vou ajudar também, né No que eu posso Vou ajudar elas ali também São minhas vizinhas Cristiano, boa noite E... Achei muito lindo Da iniciativa delas Fazendo isso Né Quem sabe É... A gente possa aí Depois que passar essa pandemia Nós, artistas garuvenses Fazer um show beneficente Pra arrecadação de alimentos Né Porque a gente sabe Que tem muita gente Que tá precisando Vamos ver O que que... O que que... Só Deus permite, né O que a gente pode fazer Mas eu tô aí pra ajudar Como sempre vou ajudar Obrigado Eduardo Lassar Praguinha Você também é um ser humano Da melhor qualidade A gente sabe disso É... Hoje A minha... A minha live Ela vai em especial A duas pessoas Na realidade Três pessoas, né Três pessoas A primeira é A Gabriela Cristofolini, né Que ela tá... Ela é professora lá do pré-escolar Junqueira Penske Ela está internada Já voltou Pode falar Pode falar sobre o que que é Sobre o coronavírus Ela... Postou que está aguardando O resultado lá A respeito do coronavírus Então Gabi O show de hoje É pra você também, querida E aí A Denise E os professores E funcionários lá Mandam um beijão pra você E diz que vai dar negativo Com certeza vai dar negativo A gente sabe disso Tá Então hoje o show É pra você Né Vai também pro meu amigo Paulista Lá de Balneário Camboriú É... O Paulista também está Acamado Só que o Paulista Tá na UTI hoje Recebi o último Boletim médico dele agora No final da tarde No início da noite Do nosso amigo Leto Lá de De Balneário Camboriú Quero mandar um abraço especial Pro meu amigo Marcelo Sua esposa e sua filhinha Que estão me assistindo agora Boa noite Boa noite Adilson Boa noite Cristiano Peixe Carlos Fonseca Boa noite É... É... Força Gabi Força Gabi Isso aí minha filha É... Professora Neuza Também tá aí Boa noite Seja bem-vinda Adriano Isabela Isabela Então... Meu amigo Marcelo Lá de Balneário Camboriú Sua esposa Helene Sua filhinha Eles estão aí na minha live também É... Essa live Vai especialmente Pro nosso amigo Paulista Né... Paulista está passando Por uma situação Atípico Né... Está fazendo Tá na UTI Nós estamos aí em oração Faz parte da nossa família Né... Ô Leco Se Deus quiser A gente vai... Vai fazer um... Aí em Itapó Vamos aguardar Vamos ver Vamos esperar né... Então Priscila Esse show vai pra você também Minha filha Especial pra você Tá... Então nós temos aí A Gabi né... Gabi Cristofolini Meu amigo Paulista Lá de Balneário Camboriú E... Pra você também Minha amiga E nossa filha Postiça aí A Priscila Radivanski Ô Jadson Boa noite Machinho Boa noite Seja bem-vindo É isso aí Bárbara Sua amigona lá né Marcelo Helene Estamos juntos Beleza? Estamos juntos Paulista vai sair dessa Beleza? Um abraço a todos vocês Sejam bem-vindos E vamos lá né Vou fazer uma musiquinha aí Deixa eu pegar um golinho de café aqui gente Denise hoje... O Ike É... Eu coloco o... O primeiro Mas da onde que eu pego isso? Pra minha página Oi Priscila Priscila tá aí Hoje a Denise fez o cafezinho cedo A Daiane Reinhardt A nossa prima está aqui Denise Boa noite Você é meu ídolo Você é meu ídolo Marcelo Sabe disso Neuza com certeza a gente vai estar aí também Né? Neuza Regina Varros Deixa eu dar uma olhadinha aqui Dona Denise está aqui do meu lado A Denise hoje tem um serviço É... Muito importante Né? Muito importante Meu Deus É só os primeiros querida Meu Deus Eles dão um serviço importante O Açúcar tem café sim Glauci Mara boa noite O Divar Brunetto boa noite Fé em Deus sempre Marcelo Boa noite Cristiana Paula Schussler Boa noite Vamos sim Vamos fazer um... Uma música legal aí Pode deixar Neuza Pode deixar Manda um abraço pras crianças aí O Alan Qual é o nome do outro menino Da Neuza O Adrian O Adrian e o Alan Manda um abraço pra eles aí Meu e da Denise Pra você também Tá aqui ó Eu e a esposa Estamos aí Então vamos lá gente Estou em dói Estou aqui Em nome da pizzaria São João Do meu amigo Burilo Vamos começar a nossa live né Porque senão daqui a pouco Vocês vão brigar comigo Olhos fechados Pra te encontrar Estou ao seu lado Mas posso sonhar E onde quer que eu vá Levo você no olhar E onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Levo você no olhar Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Se é intuição E onde quer que eu vá Levo você no olhar E onde quer que eu vá E onde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Seja perto, se é intuição E onde quer que eu vá, levo você no olhar E onde quer que eu vá, onde quer que eu vá Longe daqui, longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim, vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Lararara, lararara Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Quem gostou levanta a mão pra cima e bate palmas aí Aê, valeu galera Valeu, valeu, fé em Deus sempre Vamos lá gente, vamos lá, vamos chegar Ah, saborando o cachorro quente aí babá É isso aí, é isso aí meu irmão Obrigado por estar aí, Paulo Belo Saudades de você também meu querido É, exatamente Odivar Vamos levar a sério gente Vamos levar a sério essa questão aí Essa questão do álcool gel É, do isolamento social Sabe, as coisas vão começar a se normalizar gente Aguardem, aguardem É, Moacir, seja bem-vindo Renata, boa noite Boa noite Luquinha Lennon, boa noite Dona Marilda Ramos Marildinha, boa noite Seja bem-vindo Bem-vinda Cláudia, boa noite Pô, o GR me incomoda com essa música do Benito e Paulo Mas eu vou fazer ela pra você um dia, cara Ah, faz hoje Não, mas ele quer uma outra aí que eu não sei ainda Luiz Carlos Seja bem-vindo, cara Seja bem-vindo Solange, mais uma vez Admilson Rodrigo, Felipe, Zimmerman Boa noite Oi Ju Ju, Ju Paps E o Andrei, né Marquinhos Ah, o Marquinhos tá aí A Josi também tá aí É Ô, Marcelo O que é isso, velho? Vamos lá Vamos lá Ô, Lucas Ô, Luquinha Você é meu garotão Vamos lá Vamos fazer um Tim Maia aqui Meio que diferente Só vou afinar meu velão aqui Que ele deu uma desafinada Hoje eu tô aqui com Com o ar-condicionado ligado, gente Porque o ventilador Fica muito na cara da gente E daí fica ruim Agora sim Eu preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar De encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele eu quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar um sonho lindo Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Da emoção, da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar A voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar Pra sentar e conversar Depois andar De encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele eu quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar um sonho lindo Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Da emoção, da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar A voz do coração Isso aí galera Um dia de domingo É o nosso dia de domingo Com certeza Tamo junto Ô Radeco Que brigado Obrigado velho Eu que agradeço Vocês estarem aí Na minha live Rodrigo Vou fazer já A linha do horizonte Ô Adriano Claro que eu lembro Cara 2010 Lembra daquele golaço Que eu fiz De falta Ah Eu jogava Nossa Jogava no mesmo time Sandro Silva Boa noite meu amigo Seja bem vindo Meu compadre Jair Boa noite Adrian Bodner Boa noite Rosiane Miranda Que legal Que você está aí Seja bem vinda Gertrudes Marli Oliveira Krieger A Trude A Trude foi minha professora Obrigado Trude Você também é abençoada Professor Paulo dos Santos Boa noite Seja bem vindo Michael Ô cara Que legal Anderson está por aí também Cezinha Ô Marli Obrigado 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 Adilson Schussler Pode pedir música sim Vou tocar a terceira lâmina Pro meu amigo Pro meu amigo Nereu Que ele já pediu semana passada E eu não fiz né Nereu Vou tocar a tua também aí Meu amigo Meu amigo Rodrigo Fica tranquilo Deixa eu só achar a música Do professor Nereu aqui Explica uma coisa Eu coloco esse nome aqui Uhum 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 De cima só mãe Só de cima Mas pode pôr os de baixo também né mãe Então tá bom A Denise vai fazer o sorteio hoje pessoal Até vou falar pra vocês a respeito do sorteio O que que acontece Eu fiz a parceria com o meu amigo Murilo Da pizzaria São João Nós vamos ter o sorteio da pizza G Que são 12 fatias Só que eu não baixei ainda no meu celular Na minha fanpage lá O sorteador Tony Mariano Direto lá de Rondônia Me curtindo Boa noite Tony Seja bem-vindo Célia Boa noite querida Marildinha Arley Zoqueto Zoqueto Parabéns Boa noite Seja bem-vindo Seja bem-vindo Sempre bem-vindos Todos vocês Toninho Arley Então O que que vai acontecer A Denise já tá Escrevendo todos os nomes ali Das pessoas que compartilharam na minha página É O meu post Né E aí eu vou pegar o celular Depois eu tenho O sorteador no celular A gente vai fazer por número E vai sortear o Felizardo Que vai ganhar essa pizza 12 fatias hoje Tá E a semana que vem Se nós tivermos algum outro sorteio Eu já vou estar com Sorteia-me aqui no meu celular E a gente vai sortear ao vivo e a cores Hoje também vai ser ao vivo Porque a Denise vai fazer Vai me trazer aqui A gente vai sortear ali por 10 horas A noite, 10 e meia Antes de acabar aqui E a gente vai fazer o sorteio E daí vocês vão pegar lá Na pizzaria São João Com o meu amigo Murilo Oi Denise Não, o show vai até as 11 Até as 11 Então até as 9 e meia Você pode compartilhar o post aí Vou cantar a Jota Quest também Paulo Fica tranquilo Reginaldo Maia Boa noite Mandando um abraço Para o pessoal do Travessa Juvevé Lá de Guaratuba Uma equipe maravilhosa E os caras jogam muita bola Muito, muito, muito Gosto de ver vocês jogar Cara, que ó Vocês não tem noção Então vamos lá É aquela que fere Que virá mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Como a dura sermente Que se prende no fogo De toda a multidão Acho bem mais do que pedra nas mãos Os que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do foço Na voz de um cantador Que virá como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que o comércio Que o comércio A demorar Acho que os anos Irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Na garganta do foço Na voz de um cantador E virá como guerra A terceira mensagem O homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na terra Ele pensa na fera Que o começa a demorar Acho que os anos Irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia E saímos do poço Na garganta do foço Na voz de um cantador Isso aí meu amigo Nereu Um abraço Um abraço Nereu É isso aí Terceira lâmina né Do nosso amigo Zé Ramalho Mandar um abraço aí Pro meu amigo Renato Prigoli Pessoal assim ó Quarta-feira O Renato Prigoli Um baita de um cantor Lá de Guaratuba A gente teve a oportunidade De se conhecer lá No Oceano Ele vai estar fazendo A live dele ao vivo E aproveita gente Porque o cara É muito bom O tal do Renato Prigoli O cara é fera Amicíssimo Menino bom Menino ímpar Gente finerma mesmo Aguinha aqui pra hidratar a garganta E o Renato vai estar Quarta-feira fazendo a live dele E eu queria que vocês Acompanhassem também Pedido meu aí Reginaldo Boa noite Ô César Que legal cara A dona Cleusa tá aí Dona Cleusa Eu vou cantar Uma música pra senhora Tá bom Pode deixar Paulo Que eu vou cantar assim Comendo uma esquinha aí Que legal Que legal Marcelo Que legal Que legal Ô Denise O Nereu tá mandando Um beijo pra você Com muito carinho aí Obrigado Nereu Beijo pra você também Ela tá mandando pra você também Tá Ô Edson Meu amigo Grande amigo Um abraço Obrigado Marcelo Elaine Ô Marcelo Qual é o nome da tua filha Por favor Põe aí pra mim Cleide Nisse Fernando Beijo Amo vocês Saudades de vocês também Meus filhos Fabiano Grande Fabiano Pô Renato Mais uma vez Obrigado cara Gil Abraço querido Gilberto Ribeiro Martins Seja bem vindo Irmão Seja bem vindo Pô Sejam todos bem vindos Leto Cara Falei há pouco aí E você Falei do Marcelo Beato Um abraço Beato Aí Juarez Boa noite meu querido Deus abençoe você também Um abraço forte Cara O Paulista merece Sabe O Paulista merece É uma pessoa ímpar Como eu digo a todos vocês É um cara genial Eu Porra Tenho o maior Respeito pelo Paulista Esse show hoje É especial pra ele Pra Gabi E pra Priscila Radvansky Opa Ó O Renato manda um recado aqui Quarta-feira Ele vai tá fazendo A live dele Com O Rafa Santos E vai tentar arrecadar alimentos Para os mais necessitados Porra cara Show Show de bola Renato Show de bola Velho Vamos tá nessa live aí E vamos ajudar também Vamos ajudar Solange Boa noite Boa noite Paulo Paesi Depois vou tocar uma italiana Pra você Paulo Beleza Ronaldo vamos lá Vou atender primeiro Paulo pedido aqui Do nosso amiguinho Rodrigo E daqui a pouco Vem a sua Valei Marligrum Parisotto Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Além do horizonte Deve ter Algum lugar bonito Pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade Com certeza Lá neste lugar Amanhecer é lindo Com flores festejando Mais um dia Que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na régua Escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde Sem pensar na vida Andar despreocupado Sem saber a hora De voltar Bronzear o corpo todo Sem censura Gozar a liberdade De uma vida Sem frescura Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso Sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte Esperando por nós dois Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso Sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte Esperando por nós dois Além do horizonte Existe um lugar Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Valравля 구나 e tranquilo Valeu galera Valeu Obrigado gente Obrigado Ô Rafael Boa noite Rose, seja bem-vinda Silmar, meu amiguinho, Pedrinho Capoeira Silmar lá de Londrina Obrigado, Silmar Obrigado, Leto, obrigado mesmo A Rose, o Rafael Pereira Ô, Rafa, tá aí, velho, legal Que bom Meu professor preferido, obrigado, Rafael Obrigado, querido Dani Money, boa noite, seja bem-vinda Thaisa, Thaisa e Cat Hills Acabei de falar de vocês aí no início da minha live Que eu estava esperando acabar a live de vocês Pra gente, pra eu começar a minha A Cat Hills e a Thaisa São minhas vizinhas aqui, né Moram perto aqui de casa E fizeram uma live beneficente hoje Na noite de hoje Parabéns pra vocês duas Pela iniciativa, eu vou ajudar vocês também E eu deixei aqui Um desafio Que quando a gente puder voltar aos palcos Que a gente faça um show beneficente Com arrecadação de alimentos É... para as famílias carentes Do município É... Cat Hills Everson Tem o Cleito Cadena Evelyn Medeiros É... tem o... Davi Fernandes Vamos fazer um... Um mega show aqui em Garuva Mega show Pra gente Arrecadar alimentos aí Para as famílias carentes Do município Vou convidar o meu amigo Renato De Guaratuba também Tenho certeza que ele vai vir Ele vem Né... Então Thaisa Cat Hills Parabéns Vocês mandaram muito bem hoje É... Se fosse pra Elencar uma nota pra vocês aqui Nota milhão Nota milhão Cara Vocês mandaram muito bem Muito bem mesmo Fiquei felizão De ter participado lá Da live de vocês Né... Claro Participado em termos né Dando aquele Oi pra vocês aí Que foi muito massa Muito massa mesmo Parabéns Que Deus abençoe vocês O pessoal lá de Criciúma Que tá me curtindo aí A Juliesse O Luiz E o filhinho de vocês Boa noite Sejam bem vindos Sejam bem vindos Obrigado gente Ô Luiz Maurício Tamo aí velho Tamo aí Tamo aí Tamo aí Sempre 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 Já que minha vizinha aqui Oi Débora Beijo Manu Beijo pra você Manu Você recupera bem aí Pra você voltar Isso aí Nós estamos quase voltando É... Um abraço pro pessoal aí Da banda Negra Jurema Marcos Flores Boa noite Pessoal da Negra Jurema aí Pô Nossa banda aí de garuva né Esqueci de falar deles Eles também podiam fazer Né Cat Rios Obrigado querida Tamo junto Tamo junto César Cotia Preço bom e barato todo dia É lá no mercado Cotia e Itapó Né César Beleza Seja bem vindo dono do bar Então Cat Rios Vamos fazer o seguinte A gente A gente Ah Tainá Filha do meu amigo Marcelo Obrigado Marcelo Elaine e Tainá Sejam bem vindos meus queridos Então Cat Quando acabar essa pandemia Nós vamos fazer um show Beneficiente aí Pra arrecadar alimento Pra esse povo de garuva Tamo junto Isso aí César César Olha aí ó Escuta essa aí Professor Paulo Você tá aí ainda? Tá né? Então vamos lá Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Pois um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir Alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador Da tua história E que faço tudo errado Sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir Alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador Da tua insônia E que faço tudo errado E que faço tudo errado Sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer humor Com qualquer humor Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Aê galera Isso aí moçada Vamos lá Vamos lá Obrigado Cesar Rony Milady Cluck Boa noite Vou tocar a tua música já Lu Boa noite Márcio Meu querido O Márcio Pra quem não sabe É aquele meu menino lá de Guaratuba Ele tem Um container E ele faz Ele é sushi mesmo Sushi mesmo Pensa num cara bom Né Martinho Logo logo vai abrir aí né Se Deus quiser Se Deus quiser Ó O Cesar Coutinho Manda aqui um recadinho MJK Estaqueamentos Fundações E sondagem de terrenos Fala com o Cesar Lá em Itapuá Ele faz esse serviço aí Baito Do serviço Cesar É fera Cesar Pô É até suspeito Em falar do Cesar né Porque o Cesar É meu irmãozão Fabiana Lá de Toledo Fabiana Seja bem-vinda Querida Bem-vinda Um beijo pra você aí Toledo Se cuida Rildo Bart É o meu amiguinho Que jogou bola Junto no Atlético Paranaense Rildo Seja bem-vindo querido Robson Batista Boa noite Oi Elisa Boa noite Oi Elisa Ó Esse show aí Hoje vai pra pri Hein André Kiko Boa noite Sejam bem-vindos Thiago Boa noite Luciano Grande Luciano Abraço querido Hoje é aniversário da Érica né Luciano Da tua sobrinha Que Deus abençoe a Érica Mais uma vez Lembrando aos senhores Senhoras, senhoritas E juventude Garuvense E de toda Santa Catarina Paraná Londrina O pessoal que tá curtindo aí Eu tô em nome aqui da Pizzaria São João Do meu amigo Murilo e a Helena Se vai curtindo a live Comenda uma pizza aí Logo logo nós temos um sorteio Nós vamos ter um sorteio aí Da nossa pizza Viane, boa noite Seja bem-vinda Rômulo também Então se você quiser comprar agora Uma pizza pra você degustar Enquanto tô na minha live aí 3432-9883 Ou 9972 99392 Fala lá com o Murilo Ou com a Helena E pede sua pizza Vou cobrar Denise, faz o favor então Já que você vai cobrar Põe uma aguinha pra mim lá A Denise vai cobrar o serviço hoje É isso aí Não vai baixar aquela coisa lá Não vai ver Ô, estão ouvindo o que você tá falando aqui Que você tá ao vivo aqui também, minha filha Não vai baixar aquilo lá Porque eu não vou Ah, sim, sim, sim Pode deixar Vamos lá, Luciana, então A música que você gosta, né E que a gente gosta A Michele tá aí? Cadê a aguinha? Tá por aí a aguinha? Se a Michele tá aí Dá um aviso de fumaça aí O Devora mandou um recado pra mim aí no WhatsApp Só que eu não posso pegar agora, cara Porque eu tô ao vivo aqui Manda no WhatsApp da Denise aí E aí ela ouve lá E depois me passa o recado aqui Beleza? Então, mano A Sola tá por perto? Beijo, mano Beijo, Sola Vamos lá, de Tim Maia Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou te ver Aquele é Deus, não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu, para-pa, para Gostava tanto de você Para-pa, para Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato, quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar, nunca qualquer que não exista Um pensamento em você E eu, para pra parar, gostava tanto de você Para pra parar, gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra, em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto, ainda está o seu retrato Quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar Nunca qualquer que não exista, um pensamento em você E eu, para pra parar, gostava tanto de você Para pra parar, gostava tanto de você Gostava tanto de você Para pra parar, gostava tanto de você Bem lembrado, minha filha Saudades enormes de você, meu irmão Muito mesmo E torno a repetir, cara As minhas falas de sempre Se você estivesse vivo hoje E a gente tivesse que fazer tudo Faríamos tudo novamente por você Tudo E agora faço pela Denise, né Com certeza E aproveitando que a Denise Também está passando Agora, graças a Deus, já Passou essa A pior fase já passou Quero mandar um grande abraço Ao pessoal Da Secretaria Municipal de Saúde Aqui Garuva Ao Hospital Municipal São José De Jaraguá do Sul O qual nós estamos fazendo agora A radioterapia da Denise Em especial Ao Hospital São José De Joinville A todos vocês Que estiveram conosco Estão conosco ainda nessa batalha É Eu Agradeço de coração E a Denise também está mandando Um beijão pra vocês Obrigado, gente É, Luciano É verdade Ô, Mi Tio também te ama Beijo, filha É isso aí, gente Fonseca Carlos Fonseca Pó Eu vou Pra sua esposa Lourdes e pra você Pô, obrigado Eu quero mandar um grande abraço Pra uma pessoa aqui, gente Se ele estiver por aí ainda Meu amigo Jouber Alves E Tiveram uma perca muito Grande essa semana Semana passada Lá em Curitiba Os meninos da banda Jeito a Mais A banda que eu conheci como Mais que teve início Lá em Morretes Ele O Ivan O Xuxa É O Júnior Né E o Jouber Jouber, cara Jouber é uma pessoa sensacional Maravilhosa Jouber, seja bem-vindo Meu amigo E meus sentimentos aí A todos da banda Mandei um abraço A todos pra mim aí Josiane Bertolomiotti Vou tocar tua música agora Jean Carlos Ô Jean, boa noite Ó Jean E a esposa dele Cara Esse pessoal Eles têm Uma empresa Fazem eventos Casamento Em Joinville É magnífico É magnífico, gente Magnífico Fale com o Jean Fale com a esposa dele lá Que vocês Vocês vão ver Esses caras mandam muito bem Eles têm umas A filha dele Tava cantando hoje aí Eu fiquei louco Pra assistir a menininha Muito É o Francis Exatamente O Francis Jouber Que Deus o tenha, né E força pra família dele Eu sei que não é fácil Cara, nesse momento Adilson Neca Schaefer Boa noite Eu sei que não é fácil Cara, a gente também Passou por momentos assim Na família E dá um abraço Pra mim No pessoal da banda Jouber Diga que Ó Eu tenho até a camisa aqui Ó Da banda A nova Que o Xixa mandou pra mim Então manda um pessoal Um abraço pra esse pessoal aí E meus sentimentos E a vida continua, né A vida continua E a gente Enquanto estiver aqui Ô Gabi Beijo, filha Ó, melhoras pra ti aí Tá O show de hoje Mais uma vez, gente O show de hoje É pra Gabriela Que tá aí agora Me assistindo Gabriela Kisopulini Ela está internada lá No hospital, mãe? São José Na Unimed Na Unimed Ela está lá na Unimed Hospitalizada Esperando o resultado aí Esse Covid-19 Que não vai ser, Gabriela Fica tranquila Tá Ó o nosso amigo Paulista Lá de Balneário Cambori Que se encontra na UTI Mas não com o Covid É uma outra Um outro problema Mas se Deus quiser Vai sair dessa Estamos em orações É E Pedir aos amigos aí Se puderem ajudar ele Entre em contato com o Marcelo Do Nações Com o Leto do Nações Com o Beato do Nações Time de futebol lá de Balneário Camboriú Que a gente tá organizando uma vaquinha Pra ajudar o nosso amigo Paulista No hospital lá Beleza? E hoje é aniversário da Priscila Radvansky Né? Então O show também É pra ela Então vamos lá Mais ou menos assim, ó Às vezes no silêncio Da noite Valeu Fabiano Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes O antes E o agora E o depois Por que você me deixa Tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito Sozinho 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 me ganha, quando a gente gosta é claro que a gente cuida, fala que me ama só que é da boca pra fora, ou você me engana ou não está madura, onde está você agora, quando a gente gosta é claro que a gente cuida, fala que me ama só que é da boca pra fora, ou você me engana ou não está madura, onde está você agora, quando a gente gosta é claro que a gente cuida, fala que me ama só que é da boca pra fora, ou você me engana ou não está madura, onde está você agora, onde está você agora, quando a gente gosta é claro que a gente cuida, fala que me ama só que é da boca pra fora, ou você me engana ou não está madura, yeah, 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 onde está você agora ó, valeu, valeu gente, obrigado, ô Michelle, eu não sabia que você gostava dessa música, essa música é linda mesmo, José, é linda, é linda, é linda, é linda, obrigado Deco, isso aí, isso aí Gabi, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, não, vou fazer um Raulzito agora, fazer um Raul Seixas aí, meu amigo Jerry, lá de Joinville está aí, vou fazer o Raulzito também, porque o Du, né mãe, irmão do Guinho, o Du, o irmão do Guinho do meu genro também pediu, então vamos fazer aí já, vamos fazer o Maluco Beleza aí pra vocês, essa música é show né gente, Maluco Beleza, Maluco Beleza, Raulzito né, Raulzito sempre vivo, na memória da gente, como Tim Maia né, daqui a pouco tem mais Tim Maia pra vocês aí, vamos lá, vamos achar a música aqui, eu já sei de cor né, mas é sempre bom ter ela aqui na, pra gente não se perder né, vai que a gente se perde aqui, sabe como é que é né, então a gente tem que ter muita cautela aí pra não, às vezes sai uma engasgada, dá uma engasgada aí, mas isso é normal gente, tá, isso é normal, ô minha filha, sério mesmo, viu Denise, a Bárbara acaba de me comunicar que a minha neta Isabela já está reconhecendo a voz do vovô dentro da barriga, que linda né, ai meu Deus do céu, ai minha filha, é, é Bárbara, Gislaine, boa noite, ô Caio tá aí também né, boa noite velho, obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês aí que estão aí na minha live, lembrando que até as 10 horas vocês podem, até as 10 vocês podem estar compartilhando aí, o meu posto que vão dar, vocês vão estar concorrendo aí a pizza, da pizzaria São João, do meu amigo Murilo e da Helena, os meus patrocinadores aí né, liga lá, 3432-9883 ou 9972-99392 pelo WhatsApp e faz o seu pedido lá, enquanto eu tô cantando, vocês estão saboreando aquela pizza maravilhosa lá, do meu amigo Murilo, vamos lá então, aí Du, Natália, boa noite, seja bem-vinda, Quando você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco tortavo, na loucura real, controlando a minha maluquês, misturada minha lucidez, eu vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza, eu vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza, Este caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir, por não ter onde ir, controlando a minha maluquês, misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza, maluco beleza, eu vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza, Este caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir, por não ter onde ir, controlando a minha maluquês, controlando a minha maluquês, misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza, eu vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza, Uhul! Tiba, um abraço meu irmão, Gabi, um abraço, beijo do Iki Gabi pra você, boa noite Vanusa Godoy, seja bem-vinda, Jonas, Zumanioto, cara, eu quero aquela pescada, a minha mulher quer aquela pescada, Ela falou que você vai ter que mandar aqui em Garuva, aquela pescada, cara, ela ficou com vontade, eu também, Jonas Manioto, lá do restaurante, família Manioto, né, baita do restaurante em Guaratuba também, gente, olha, esses meninos aí são fera, são fera, Jonas, eu vou lá na mãe, cara, e tu vai levar, tu vai mandar uma pescada aquela pra mim, não quero de graça, eu vou pagar, mas eu vou lá, Ô Thiago, um abraço meu, meu Tiba, Tibazinho, pode deixar, velho, tá, tá no meu coração, Tiba, que é isso, Jerry Júnior, Ô, 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 o pedido de Gerro a gente tem que fazer, né, tem que fazer, vou fazer sim, Anderson, pode ficar tranquilo, daqui a pouco sai aí, Blitz, a linha do Horizonte também vai sair, opa, vou fazer um Zé Ramalho já, fazer um Zé Ramalho já aí, porque eu sei que a galera vai curtir, e a galera curte muito essa música do Zé, cara, o Anderson também, o Gerro também gosta muito, o Igor também, é, é mal de família, né, é que o Gerro, se não ajudar o sogro também, pelo amor de Deus, né, aí não vai dar, né, 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 tem o, tem o, tem o, tem o meu, o meus chuchucos, né, o Henrique e o Luiz, e agora nós temos a Isabela, né, a Isabela já tá reconhecendo a voz do vovô, Valeu, Jonas, valeu, Jonas, Everton, boa noite, cara, Maristela, Jussara de Souza tá aí também, obrigado, a comida lá é show, sim, eu sei, meu amigo Dizzy, boa noite, dá um grande abraço na Verônica, no seu filho aí, Dizzy, acabei de falar aí do nosso amigo Paulistas, estamos, estamos em oração pelo amigo Paulista, lá de Baunaé, com a Muriú, estamos em oração pela nossa professora Gabi, aqui de Garuva, da pré-escolar Vitória Junqueira Penske, e o aniversário da minha querida Priscila Radivanski. Denise, isso aqui é a pessoa da radiologia lá do Hospital São José, de Jaraguá do Sul, a Alexandra, a Mara, o Marcos, o Luciano e a Leila, mandar uma música pra vocês aí do Zé Ramalho, então vamos lá, sinônimo não tem, Jonas, mas eu tenho uma outra aqui que você vai gostar, mais ou menos assim. Fotografias recordadas em jornais de folhas, A miúde Eu vou te jogar no pano De guardar confetes Eu vou te jogar no pano De guardar confetes Esparo bala de canhão É inútil pois existe um grão Beijo, Verônica Há tantas violetas velhas Sem polibri Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro E aí, Jaiminho Nem vou lhe beijar gastando Assim no meu batom Agora pega um caminhão Na lona voar nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Não vou me sujar fumando Apenas um cigarro Nem vou me sujar Nem vou me sujar Nem vou me sujar gastando Assim no meu batom Não vou me sujar Quanto ao pano dos confetes Já passou o carnaval Não vou me sujar E se explica por que o sexo É assunto popular Não vou me sujar No mais Estou vindo embora 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 No mais Ontem ele Mais de 3 milhões De pessoas Estavam assistindo A live do Jorge Matheus Aí eu falei pra ele assim O Jaiminho Amanhã eu quero você Na minha live Quero você lá Na minha live E tal Ele falou Que a minha live É a mais bonita Mais bonita do mundo Obrigado Jaiminho Obrigado De coração Jomar Seja bem-vindo Jéssica Mota Minha filha Lindo Seja bem-vindo Cristiane Sozinho Seja bem-vindo Juan Felipe Bilal Ainda ontem Chorei de saudade Também Também Seja bem-vindo Lílian O Jaiminho Obrigado Velho Obrigado Alexandra Tá aqui Denise Alexandra Denise mandou Um beijo Pra ti Tá Grande beijo Pra você Ellen Zoquieto Seja bem-vinda Então Jaiminho Não foi só o Jaiminho É É claro que eu não vou chegar A 3 milhões De pessoas Jamais Mas é assim gente É Os caras fizeram Uma live ontem Mas eu vou falar uma coisa Pra vocês Fizeram a live massa Massa mesmo Mas por que que eles fizeram A live gente Por que que eles fizeram a live Porque eles estão presos Também igual eu Dei de casa Mas Tenho certeza que essa live Que eles fizeram Foi pra ajudar alguém também Pra ajudar algumas pessoas É É claro Viviane Boa noite Elisiane Lá De São Jorge do Oeste Seja bem-vinda Querida Ela faz um baita De um programa Lá Na rádio difusora De São Jorge do Oeste Foi aluna da Denise Aqui em Garuva Ela Se eu não estou enganado Beijo Elisiane Uma hora vamos fazer um som Lá direto pra vocês Lá Naquela mesa redonda De vocês Beleza Então gente É Como eu tava falando pra vocês Com certeza eles fizeram Essa live Pra Pra ajudar alguma pessoa Também né Nada mais justo Eu tendo vocês aqui Gente Eu tendo vocês aqui Pra mim é o que importa Eu Claro que eu não tenho 3 milhões de seguidores Jamais Né Ó Eles já arrecadaram Mais de 220 toneladas Pô que legal Ô André Boa noite Que legal Jaiminho Isso é bom Então eles estão ajudando Né gente Estão ajudando E Eu ter vocês aqui Que é importante As pessoas que Convivem comigo Minha família Né Estão sempre comigo Os meus amigos É Isso que é importante Né Eu não sou famoso Não sou famoso Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Música do Bill Kior Tamo aí Tamo aí É A gente faz Eu quero dizer a vocês Que eu faço essas lives Aqui gente É Primeiro Porque Quando eu vou tocar em um bar Uma lanchonete Em algum lugar Assim As vezes as pessoas Não tem condições De estar lá Ou as vezes não podem Né Então Eu faço isso Para as pessoas Curtirem um pouco Da música que eu toco O meu Ô Alexandre Abraço para você também Querida Você é muito querida Por nós A Alexandre está mandando Abraços e beijos Denise Então gente A gente faz Com o coração É Eu sempre digo Para os meus alunos Assim Toquem com o coração Que isso é mais importante É É Jaiminho Porra Aí você me deixa Emocionado Mas é verdade Eu abençoo Ele escreve assim Denise O que você nos abençoa Com suas músicas No hospital Para as pessoas doentes Vale muitas toneladas No coração das pessoas É verdade Jaiminho Sabe que Quando eu Quando eu Iniciei essa Jornada Do tratamento Da minha mulher Eu acho Que eu senti Mais do que ela A pancada Maior foi em mim E Quando eu Cheguei lá Naquele hospital Pela primeira vez Eu vi as pessoas Lá sentadas Geralmente as pessoas Clamando lá Uma palavra De consolo Um carinho Um abraço E eu resolvi Fazer uma música Lá e Viralizou Graças a Deus Viralizou E ficou legal Para todo mundo Isso que é importante Por isso que eu digo Que a família É muito importante Nesse momento No momento de uma doença A família é muito importante Nosso amigo Paulista Não está com a família dele lá Mas tem a família Nações Os meus amigos Lá De Balneário e Congurio Que estão com ele Gabi Família Junqueira Penske A sua família Está com você também Está todo mundo Junto com vocês Jaiminho Mais uma vez Obrigado Obrigado mesmo Quando aliviar Quando aliviar Essa pandemia Eu vou tocar lá No hospital de Araguá também Se Deus quiser Se Deus quiser Não Não vai fazer eu chorar não Pode ficar tranquilo Que não vou chorar Valeu Jaiminho Obrigado Deixa eu me recompor aqui Vamos lá Mais uma vez aí Em nome da pizzaria São João Meus amigos Murilo E Helena Liga lá Liga lá 3432 9883 Ou 9972 99392 E pede a sua pizza lá Estão lá Para receber Todos vocês Valeu Viviane Obrigado querida Essa aí Vai para minha amiga Varusa Meu amigo mono O pessoal lá Guaratuba Essa música É do nosso amigo Johnny Lá Eu vou voar No azul mais lindo Eu vou morar Eu quero um lugar Que não tenha dor Qualquer lugar A rosa dos ventos E me guiar Eu quero virar Pássaro de prata E só voar E só voar Lá 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 É Aqui onde estou Essa é minha estrada Por onde eu vou E Quando eu cansar Na linha do horizonte Eu vou pousar Lá 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 Isso aí, Denilson, seja bem-vindo Teco, tá por aí também, Teco? Vou cantar uma pro ciúmar, sim Vou cantar uma pro ciúmar Ó, pessoal da Oncologia do Hospital São José De Jovem Ville Prestem atenção Se vocês estiverem aí O que eu combinei com vocês, eu farei, tá? Eu irei aí, uma vez por mês Fazer uma música na Oncologia Só deixa passar essa fase aí, né, gente? Eu nem posso entrar, né? Porque eles não vão deixar eu entrar nesse momento lá Mas, tenho certeza de que a minha palavra eu vou cumprir Vocês podem ficar tranquilos Eu irei lá Fazer as músicas naquela quarta-feira Que eu me propus Pra estar junto com vocês lá Beleza? Fiquem tranquilos Ô, Deco, uma hora vamos ir tapar assim, Deco É só o pessoal chamar e a gente vai, né? Agora não vai dar pra gente ir, né? Porque a gente tá passando por esse momento difícil aí, velho Fala aí, Jaiminho Fala aí, meu irmão Ô, Alexandra Então tá bom Vou cantar uma música pra você aí Cara, essa música é linda, Jaime Rodinei Felipe, boa noite, meu irmão Essa música é linda Essa música eu vi Chitãozinho Chororó cantando ela Ela, cara Pô, Água É do Se eu não tô enganado Essa música é do Leo Jaime Planeta Água Planeta Água Terra Planeta Água Prometo que eu faço ela pra você numa outra oportunidade Fica tranquilo, mas eu vou fazer sim Então vamos lá Ô, Alexandra, o noivo tá aí? Como é o nome do noivo, Alexandra? Sabe o nome do noivo da Alexandra? Meu marido é David É David, né? Teu esposo? Acho que é David Será que é isso mesmo? Dá um alô aí, pelo amor de Deus Ela tá online aqui, mãe Vai que eu falo o nome errado aí Vai me bater aí na porta do hospital aí Então vamos lá Guilherme Arantes Isso, isso, isso Guilherme Arantes Exatamente Leo, já é minha outra coisa Já tô confundindo aqui É que os dois são meio Dave 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 é o esposo da Alexandra Então vamos lá Assim, ó Alexandra Segura aí Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando Te amando, te querendo Coração quer te encontrar Então vem E nos meus braços Este amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Sem você Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra se entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Que eu conto os dias Conto as horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Isso aí galera Isso aí Que legal Que legal Legal Vocês estão por aí Ah lembramos sim O nome dele sim Alexandre Lembramos Obrigado Obrigado Davidson Pessoal aqui Aqui está Ô Denise Dá um colher de café Pra mim Já que você está perto Aqui está os nomes Para o sorteio Dê logo mais Que horas são agora Denise Não sei A Denise vai ver Que horas são Daqui a pouco A gente vai fazer O sorteio aqui Da pizza Lá da pizzaria São João Do meu amigo Murilão Até rimou Ô O Davidson Claro A gente lembrou A gente lembrou sim 21 e 29 Ó Até as 22 horas Vocês podem ainda Se inscrever ali Que a Denise Tem mais pra escrever Tá Aí vocês Até as 22 horas Depois disso Acabou Rodrigo Eu toquei a tua música Não sei se você viu Marcos Meu filho Seja bem vindo É isso aí É isso aí Rodinei A gente tem que Tem que Descontraria um pouco né Raquel Boa noite Seja bem vinda Zé Mário Boa noite DJ Bizu Ó pessoal Quem quer contratar Um cara bom Pra tocar Fala com o DJ Bizu O cara manda muito bem Manda muito bem mesmo Silene Tá lá de Joinville Assistindo Boa Obrigado querida Seja bem vinda Fernando Professor Fernando Boa noite Um abraço pra sua esposa E sua filhinha aí Obrigado Alexandra Rosinaldo Tá por aí também É O sorteio daqui a pouco sai Ô Paulo Ouviu a tua música aí Professor Paulo dos Santos Também canta gente Canta muito A esposa dele A Zete Ela gosta muito Quando ele canta O Paulo também Manda muito bem Tá participando sim Alexandra Se você ganhar Nós vamos levar Pizza pra você Aí em Jaraguá Pode ficar tranquilo O cafezinho né Faz bem Pra saúde Guigo Guigo Eu assisti A live de vocês Eu assisti Assistir a tua E assistir a da Cat Rios Então eu falei Com a Cat Rios O seguinte Depois que passar Essa pandemia A gente vai fazer Um show beneficente Aqui em Garuva Pra arrecadar alimentos Pras pessoas De famílias carentes E eu conto com você E com o Carlinho Pode ser Rodrigo? Vamos fazer um show Beneficiente aí A entrada é Um quilo de alimento Não perecível Vamos conversar com o prefeito Com o vereador Com quem for aí Pra eles poderem Ajudar a gente Na estrutura E a gente Quer fazer Uma arrecadação De alimentos Bem forte Pra Garuva Né Obrigado Deco Obrigado mesmo Obrigado Obrigado Deus já deu Deus tem dado Muita força pra gente Vocês não tem noção Vocês não tem noção Do que a gente é iluminado Nossa Senhora Aparecida Sempre com a gente Né Me perdoem Os evangélicos Estão aí Mas Cada um tem a sua devoção Né Que agradeço Também as orações De todos vocês Mas nós temos Nós somos devotos A Nossa Senhora Aparecida Aqui em casa Estamos juntos Sempre juntos Então vamos lá Vamos fazer aí Um Armandinho aí Vamos fazer um Armandinho Legal Rodrigo Tamo juntos sim cara Vamos fazer Esse show Beneficiente aí Tem você O Carlinhos A Cat Hills Tem eu Tem o Cara Cleito Cadena Tem o O Everson Banda Nega Jurema Evne Medeiros Davi Fernandes Cara Tem uma galera Boa aqui em Garuva Pra fazer um baita De um show Beneficiente aí Que olha Vai ser de saltar Botear do morso Como diz outro Cada um no seu estilo Certo Eu quero ser o locutor Só Eu não quero cantar Só quero ser o locutor Talvez não seja nesta vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar Mas um fim vai deixar Talvez não seja nesta vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer que tudo vai dar certo Oi Carol Seja bem-vinda Pra viver dessa vida Morrendo de amor Oi Carol Seja bem-vinda Talvez não seja nesta vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o mel Estrela da alma vai cruzar o céu O vento cedo vai soplar o mar Pode crer que tudo vai dar certo Eu sou pescador Eu sou pescador Sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nesta vida ainda Talvez não seja nesta vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o mel Estrela da alma vai cruzar o céu Estrela da alma vai cruzar o céu Estrela da alma vai cruzar o céu Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Show, galera! Maravilha! Mas olha só, cara, deixa eu ver aqui Paulo, é Paulo canta junto também, eu sei disso Vai cantar junto no show, se Deus quiser Carol, seja bem-vinda Mãe, a Raquel diz assim, ó Manda um alôzinho pra nós aqui em Joinville Pra Michele, Maikele, Maico, Gustavo, Natália E a pequena Lilian Beijo, Raquel Beijo a todos vocês aí, mais uma vez Muito obrigado, Michele, Maikele, Maico, Gustavo Natália e a pequena Lilian Beijo, obrigado Obrigado Deco, valeu, velho Ah, tem canta fundo da grota, é verdade Gilberto, seja bem-vindo Seja bem-vinda Simone deve estar por aí também Daiane, Muraro, Daniel Ô, Daniel, legal Fernando, boa noite Tá faturando bem Agenda sempre no domingo Olha só, cara Você sabe que Alguém Alguém veio e me perguntou Assim Pô, quanto que o Rodrigo lá Perdão Quanto que o Rodrigo, eu tava pensando no Rodrigo aqui agora Quanto que o O Murilo Da pizzaria paga pra você fazer propaganda pra ele Gente É O Murilo não me paga nada Eu não faço isso Em troca de dinheiro Só que é uma parceria que a gente tem Porque ele sempre me abriu as portas Da pizzaria pra eu tocar E E é meu amigo particular É meu amigo particular Então Eu faço A propaganda da pizzaria São João Porque São meus amigos São meus parceiros E Assim que passar essa pandemia Nós estaremos lá Fazendo um show lá Pra vocês E Murilo é uma pessoa Gente finérrima Vocês tem que conhecer O Murilão E o Murilão é gente boa Gente boa mesmo Então Nossa parceria é É forte Iliane, boa noite Seja bem vinda Lembrar Antes de eu tocar a próxima música pra vocês Eu Quero mais uma vez Lembrar que esse show De hoje Está sendo pra uma pessoa muito especial Três pessoas especiais É Duas estão Enfermas Que é a Gabi Cristofolini Gabi Logo logo vai passar Não vai ser nada Meu amigo Paulista Lá de Balneário Camboriú Está sendo assistido Pelos amigos dele Do Nações Leto Marcelo Beato E companhia Está Na UTI Hoje Mas graças a Deus Está se recuperando bem Logo logo já vai estar junto conosco novamente E Para a nossa querida Aniversariante do dia A Priscila Radvansky A Priscila Radvansky A Priscila Radvansky Está de aniversário hoje Colhendo mais uma rosa No seu jardim Que Deus abençoe Mais uma vez E é claro Estou em nome da pizzaria São João Do Amigo Murilo e Helena E Se você quiser pedir uma pizza lá Paulo Quer pedir uma pizza lá Aproveita cara 3432 9883 Ou 9972 99392 Através do WhatsApp Beleza? Então Rodrigo E Paulo E Gilberto Lima Agora vocês vão cantar comigo Essa aqui Ô Raquel O que é isso? Tamo juntos Tamo juntos Boa noite Continue aí Continue aí Ô Marcelo Obrigado Marcelo Elaine Obrigado gente Obrigado mesmo Ó Vamos fazer uma legal aí Pra vocês aí Boleira e Camboriú Nações Pra vocês também Vamos lá Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Deixe em que eu decida Minha vida Não precisam que Me digam De que lado Nasce o sol O que bate lá Meu coração Só escrevo em letras Só escrevo em letras grandes De novo Pelos muros Do país João O tempo Andou mexendo Andou mexendo Com a gente Sim John Eu não esqueço A felicidade A felicidade É uma alma Quente 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 Seja bem-vindo Antanael Meu amigo Abraço querido Só ideco Somos Fortaleza Você também Irmão Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Deixe em que eu decida Minha vida Não precisam Me digam De que lado Nasce o sol O que bate lá Meu coração Sob a luz Do teu cigarro Na cama Seu rosto Rouge Teu batom Me diz João O tempo Andou mexendo Com a gente Sim João Eu não esqueço A felicidade É uma alma Quente 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 Valeu Valeu galera Isso aí Isso aí Estamos aí Estamos aí Vamos sim Daqui a pouco Já fazemos O seu valença Natanael Está por aí Seja bem vindo Marina Marina De Jesus Gomes Seja bem vinda Andressa Chaves Ô John John Davi Vieira Está aí também Vê o vizinho Deus conosco Deus conosco Deus conosco Meu amigo Deco E aí Fernando Tudo certo Vou pegar um cafezinho Aqui galera Olha aí Da rafinha de café Quero ver dormir depois Mas tudo bem Até comentei com a Denise Na realidade não é o café É assim Eu depois Sempre depois que eu toco Eu fico com adrenalina no corpo Né Antes eu disfarçava adrenalina Quando eu bebia Que daí eu caia Eu chegava Não chegava caindo né Mas eu chegava tomado Daí eu tomava um banho Deitava e dormia né Denise E roncava pra cacete Roncava que era o cão É roncava muito Então gente O que que acontece Hoje Eu fico adrenalizado Porque eu não bebo Eu só tomo água E café E ronca E continuo roncando Né Continuo roncando Né Que cara Não tem Paulinho e paixão Velho Vamos fazer casinha branca Aí já também Pro amigo Paulo aí Continuo roncando Cara Ô Marcelo Eu sei cara Que Deus Toque nesse momento Lá daquele Aquela UTI Bota a mão Naquele coraçãozão Bom Daquele nosso amigo Paulista lá E diga assim pra ele Levanta a cara Que tem muita gente Torcendo por você lá Rick Celestino Boa noite irmão Seja bem vindo O Rick Pra quem não conhece Rapaz que tem Um minuto do esporte Em Guaratuba E a TV Guaratuba Ele Faz um Cara Ele faz um levantamento Do esporte de Guaratuba Que é fora de série Guaratuba Garuva É A faixa do litorâneo A toda ali Vocês precisam conhecer O Rick Celestino Alessandra Flávio Boa noite São os pais Acho que é da Maria Helena Né mãe Alessandra Alessandra Vamos lá Vamos fazer Zé Ramalho É Maria Helena Né Alessandra A sua filha Tomei aula de memória Tô falando velho Lucas Sadi Seja bem vindo Maicon Me peça sertaneja Eu não toco sertanejo Aqui é só MPB Vamos lá Tenho três pedidos aí Olá Denise Tem mais nome Pra você colocar lá É isso aí É isso aí É isso aí Marcelão Tamo junto irmão Sempre 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 Ídolo é você Lucas Ídolo é você cara Você é meu parça Você sabe disso É Eu vou começar com o Zé Ramalho Depois eu vou pra Casinha Branca Depois eu vou pra Alceu Valença Isso Maria Helena Viu Denise Eu tô bem de memória Acertei Fazer um Zé pra vocês aí então Valeu Alessandra Vocês que fazem parte dessa massa Que passam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem Me comer Eu vou me dar de gado Ovo marcado Ei Ovo feliz Eu vou me dar de gado Ovo marcado Ei Ovo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal Boa noite Sandra Correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar E passam a contar O sombrou Eu vou me dar de gado Ovo marcado Ei Ovo feliz Eu vou me dar de gado Ovo marcado Ei Ovo feliz Seja bem-vindo Paulo Hedre de Araújo Meu venador O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela Sonham com melhores tempos vidos Contemplam essa vida Numa cela Esperam nova possibilidade De verem este mundo se acabar A arca de noé O dirigível Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Eu vou me dar de gado Ovo marcado Ei Ovo feliz Eu vou me dar de gado Ovo marcado Ei Ovo feliz Valeu Valeu Aê gente Abraço Paulo Hedre de Araújo Nosso vereador lá de Guaratuba E Paulo Queria aproveitar o embalo aqui E E E fala uma coisa Muito importante Que você falou Esses dias Aí na tua No teu post no facebook Que eu achei muito interessante E eu tenho que concordar com você Você falou assim Que você tem Quase 5 mil Pessoas no teu facebook E respeita Todas elas E também Você quer o seu respeito Parabéns Paulinho É isso mesmo Você tem que ser respeitado E muito Eu conheço você Desde que A gente era criancinha Lá em Guaratuba E você tem E precisa ser respeitado É o que eu sempre digo As postagens que eu faço Me respeitem Me respeita Se você Quiser ajudar Tudo bem Agora não vá lá Criticar a minha postagem Porque eu vou bloquear E vou ter excluído o meu facebook E você está coberto de razão Paulinho Concordo com você Número, gênero e grau Respeito é bom E conserva os dentes Tá Parabéns Pela sua postagem Parabéns mesmo Claudio Gonçalves Esse menino aqui também É um baita do músico Gente Se você quiser ele Pra tocar num baile Ele sozinho Faz um baile Pra mim Claudione Gonçalves Pra vocês Claudinho Pegada boa Haha Acertei né Vou fazer um seu Jorge aí Pode ficar tranquilo Babson Vamos marcar uma roda de viola Vamos sim Pode ficar tranquilo Adriana Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ô Leandro Deco Vai descansar assim cara Você é abençoado por Deus também Descansa Dorme com Deus Deus abençoe Rui Boa noite Seja bem vindo Então vamos lá Cadê o professor Paulo O professor Paulo está aí ainda Paulo dá um oi Quero ver Tenho nadado tão sozinho Ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar Pela cidade A procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando Em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Isso aí, Paulo Obrigado, velho Obrigado, velho Ivandro, Kib Seja bem-vindo, cara Jaiminho, deu uma ideia boa aqui, ó O Face e Instagram é igual Quem gosta da Rede Globo É só excluir a pessoa e pronto É verdade, cara É assim, ó Eu acho que as pessoas Obrigado, Fabiano Pra você também Abraço, querido As pessoas acham que elas podem escrever Tudo que elas querem pra gente Sabe? E não é assim, cara Não é assim Pô, a gente escreve O que a gente escreve É claro que é da responsabilidade da gente Onde já se viu, né? É responsabilidade minha O que eu escrevo é responsabilidade minha Mas eu quero respeito, cara Quero que me respeite Porque eu simplesmente Eu vou lá e excluo a pessoa Além de eu tirar o comentário dela Eu excluo a pessoa Porque, cara Vou falar uma coisa pra vocês Se a pessoa não tem a solução Se a pessoa não tem uma solução É ela que não venha me criticar Eu odeio esse tipo de coisa Eu não gosto E vamos lá Vamos lá, vamos lá Tem um recado da Elisabeth aqui pra ti Um recado da Elisabeth pra mim Qual Elisabeth? Radivansky? Ah Deixa eu ver aqui Não vê tudo Só o recado Olha aí, pessoal O recado da minha amiga Elisabeth Radivansky É hora de estender as mãos A quem precisa Faça a sua doação de alimentos Na Secretaria de Assistente Social Juntos somos mais fortes Ali na Padre José Novak 1047 O atendimento é das nove da manhã Às doze Das três e trinta Às dezesseis horas Vocês podem fazer a entrega desses alimentos Lá No Departamento Social da Prefeitura Que fica em frente É a laborativa Academia Laborativa do Paulinho Lá Então, vocês que quiserem doar alimentos Não perecíveis Toda ajuda nesse momento É importante Então Se vocês puderem nos ajudar A gente agradece mesmo de coração Que horas temos aí, dona Denise? Porque daqui a pouco Nós temos que fazer o nosso sorteio É... Quase Falta um minuto Falta um minuto para as dez? Aham Então, gente A partir de agora A nossa promoção está encerrada Denise, veja aí O que tem mais alguém aí Já fui Tabei de fazer Não aguento mais escrever nome A Denise não aguenta mais escrever nome Diz ela Vamos lá Vamos... Deixa eu achar aqui A música que me pediram aqui Foi a Cristiana Que me pediu a música Depois tem mais uma lá De Guaratuba Da minha amiga Solange Ah Né? Odeco É verdade, velho É bem isso mesmo É bem isso mesmo Deixa eu achar a música aqui Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Também me tiram o seu Jorge Vou fazer o seu Jorge aqui também Já vou fazer Só deixa eu achar a música da A gente me pediram uma pouco aqui Meu Deus do céu A culpa é da Denise Que eu não acho a música aqui agora A Denise vai cantar uma música daqui a pouco, gente Aguarde e confiram Eu vou achar Olá Denise Escreve só meu nome A Alexandra falou Ai Alexandra Você é uma figura Gente do céu Ó O sorteio vai estar legal, gente Aguarde aí Daqui a pouquinho Já vamos fazer o sorteio aí Aí depois é só ir lá pegar Com o nosso amigo Murilo E com a Helena Tá na pizzaria São João Que são os patrocinadores Da Da live do professor Ick Henrique Voz de Violão Na MPB Ô Cristiana Tá difícil achar tua música aqui, cara Mas eu vou achar Vou sim Nossa E como eu vou Ah Acho que ela tá mais pro final aqui E Ah, está É isso mesmo Poxa Tem tanta música aqui Que vocês não tem noção, gente É que não dá tempo de tocar tudo, né Não dá tempo de tocar tudo Mas Uma hora a gente faz Uma hora a gente faz Pode ficar tranquilo Ansiosa aí O Alexandre tá ansioso Três Da manga a rosa Quero o gosto E o sul Melão adoro Sapo de joar Jaboticaba Teu olhar No outro Beijo travoso De um bucajá Pele macia Ai, carne de caju Saliva doce Doce mel Mel de urso Linda morena Fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Linda morena Fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Moreira tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Moreira tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Da manga a rosa Quero o doce O sul Melão maduro Sapo de joar Jaboticaba Teu olhar No outro Beijo travoso De um bucajá Pele macia Ai, carne de caju Saliva doce Doce mel Mel de urso Linda morena Fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Linda morena Fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Moreira tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Moreira tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Moreira tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Moreira tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Oi, Denise É com você agora O pessoal quer se cantar Você falou que ia cantar Agora pode vir cantar Mais uma vez Lembrando, senhores Que eu estou aqui Em nome da Pizzaria São João Do meu amigo Murilão Da Helena Você pode ligar pra lá E pedir a sua pizza Através dos telefones 3432 9883 Ou 9972 99392 Whatsapp Beleza, gente? Daqui a pouco Tem o sorteio da pizza Certo, Denise? Ó, Denise A Alexandra está te chamando Pra você cantar Ela falou que vai cantar Pra você amanhã aí Acredite se quiser Ai, essa Denise é uma figura Então vamos lá Meu amigo Michael Vai nascer quem vai cantar Com boa aí Vamos lá, Denise Aí, ó Viu o que a Denise falou? Ô, Marcelo Obrigado, cara Obrigado mesmo Obrigado por você estar Tanto tempo comigo aí Na live, né, gente? Pô, vocês estão aí Vocês são parceiro mesmo Poxa Legal, legal, legal Legal, legal mesmo Enquanto a gente tiver Nessa pandemia aí Eu vou estar tocando Pra vocês aí Todo domingo Todo domingo Certo Cadê o Rick? Rick, Celestino Você tá aí? Cadê o Rick? Se eu falar pra vocês Onde a Denise está Vocês não vão acreditar Queridos são vocês Nossa Michael Cadê você, Michael? Falei, Marcelo Valério Camboriú Vai do cabeleireiro Do esteticista Vale o dia inteiro Pinta de artista Saca dinheiro Vai de motorista Com seu carro esporte Vai voar a pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior grande aia Vai pra balada Dança a barastaca Com uma subatrima Até de madrugada Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Só no filé Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Tem o que quer Burguesinha, burguesinha O coração Borgesinha, burguesinha Suquinho de maçã Burguesinha, 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 burguesinha Vai no cabeleireiro, no esteticista Vale o dia inteiro, pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior bandaia Vai pra balada, dança batistaca Com a sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha O coração, burguesinha, 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 burguesinha Suquinho de maçã Burguesinha, 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 burguesinha Burguesinha, 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 burguesinha Marildo, boa noite, Marildo Seja bem-vindo, querido Mãe, a Lúcia A sua irmã Ela tá ali, tá online O pessoal queria te ver Ela disse que não pode agora Ela tá de pijama já E... A Lúcia já fala que ela já chorou em cinco vezes O chorão depois sou eu, né, Lúcia? O chorão sou eu Ótimo, aí tem a mão aqui dentro, aí na frente de todo mundo Opa, Denise vai fazer o sorteio, galera Não, eu não vou Ah, não? Que horas são agora? Tá na hora Não, eu quero saber o que elas são Dez horas Dez e por fim Não, é dez e meia o sorteio Ah, é? O sorteio é dez e meia Ah, então tá cedo Tá cedo Ô Ô, Denise Põe o rosto aqui, pelo amor de Deus Senão o pessoal vai me bater Capaz, rapaz, eu olho o estado que eu tô Olha o estado que eu tô Não, deu, mostra o café Eu fiz o café Ela fez o café, ela fez o café Ó, a Alexandra tá te chamando A Alexandra tá te chamando Sandra, vou fazer a tua música agora Depois eu vou fazer uma música pra Marli Dez e nove Agora são dez e nove Marli, depois eu vou fazer uma música pra você Tá? Dez e nove Pra você e pro meu amigo Ivo Que tamo aí Não tamo brigando não, Bárbara Eu vou tocar agora Rick Celestino Nossa, aquela opcita, Denise A Bárbara Canta aí, Sandra Rolande Numa folha qualquer Eu desenho Sol amarelo E com cinco ou seis etas É fácil fazer um castelo Por um lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois discos Tenho um quadra-chuva Se um pinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivó Tá voando o céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul Pinto um barco A vela Branco Navegando É tanto o céu No mar Num beijo azul E entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Rosa e grenar Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno, lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio De partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem Com a vida De uma América a outra Eu consigo passar Um segundo Giro simples, compasso E no ciclo Eu faço o mundo Se o menino caminha E caminhando Chega no muro E ali logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma explorave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem pedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois com vida Pira ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela Numa aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Desenho Um sol amarelo Que descolorirá Que descolorirá E com cinco ou seis Etas é fácil Fazer um castelo Que descolorirá De um simples compasso E no ciclo Eu faço o mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Graças a Deus A gente pode fazer A felicidade Da maioria das pessoas É isso aí mesmo Sempre com alegria Sempre com Deus no coração Sabe que É assim né Denise O Anderson Manda um recado Para você aqui Aquele recado sim Aquele que você conhece A Zete Está mandando um beijo Para você Denise Obrigado Obrigado Zete Conto para ti também Beleza Ó pessoal Está quase chegando a hora Do nosso sorteio Ô Sandra Que isso Eu que agradeço Vocês estarem me aturando Até uma hora dessa Na minha live Cadê a Marli Marli está aí Marli Cadê você Cadê você Deixa eu ver a Solange Está me dizendo aqui Mãe a Solange Paps E o Adenilson Essa canção em sua voz Eu lembro você cantando Na oncologia Para aqueles pacientes É verdade É isso mesmo Solange Sabe Tão bonito né Eu vou começar a lançar Aqueles vídeos novamente Para vocês Para vocês Assistirem Olá Marli Lá vai a tua música agora Para você E para o meu amigo Ivo Para o Gustavo E para o Malu também né Maria Luisa A nossa jornalista Número 1 Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem ou o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver 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 Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem ou o mal existe em dizer É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Eu amo essa música Só dando uma tiradinha aqui, pessoal Que horas são, Dona Denise? 10 e 20 Ô, Alexandre, o que é isso? Não Cai muito bem pro momento, né, Paulo? É verdade, é É preciso saber viver, gente A gente tá muito preocupado com tudo isso que tá acontecendo Ô, Marli, o que é isso? Sabe que Com todo o respeito que eu tenho a você, né, Marli? A gente gosta muito de você Você sabe disso Com todo o respeito que eu tenho a você, ao Ivo A gente sempre gostou muito de você E tem você aqui no nosso coração Tanto eu como a Denise, a Bárbara, né? As minhas filhas, a Bruna E... Você Era secretário da Educação Quando eu me Efetivei no município E eu lembro muito bem O que você me falou No dia que eu tava Assinando a minha contratação Lá onde é o fórum hoje Você falou assim pra mim Ic Agora parta para uma Faculdade Muito obrigado, Marli Hoje Já sou pós-graduado Né? Pós-graduado E eu agradeço a você pelo incentivo de sempre Silmara Araújo, boa noite Sempre Sempre, 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 sempre Oi Alessandra Flávio Flávio tá por aí, Alessandra? Então, Marli Obrigadão mesmo De coração Tamo junto, sempre Vamos lá Que horas são, Denise? Nove minutos Falta nove minutos Dá tempo de tocar mais duas músicas Então Eu vou tocar Vamos ver O que é que vai aparecer aqui Professor Pedro Morales Esse cara é fera, gente Pedro Morales Foi meu professor na faculdade Educação física Foi professor da minha filha Um abraço, professor Oi, Marli A Bárbara está dizendo que ama você Viu? Eu amo mesmo Olha, a Bárbara A Bárbara Vou te falar uma coisa, Marli Para a Bárbara falar que ama uma pessoa Você Olha Conquistou o coração dela Tá no lucro Tá no lucro Ela diz que ama eu Amo a mãe dela, né? Porque somos pais Claro, né? Se ela não falar Dá uns cacete nela Mas Pô, ela falar que ama a Bárbara Show Show É isso aí Tamo junto, sempre Marcelo Meu amigo Marcelo Olha só Essa aqui, Marcelo Por que você não sai De trás da nuvem Pro mar ficar mais lindo Só falta você E a minha alma fica mais tranquila E a vida harmoniza Quando vejo você E hoje eu caminhei A praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Lembrar Lembrar você me faz Pensar besteira Vida brisa passageira Não deixa passar Lembrar você me faz Pensar besteira Praia brava Lua cheia Cadê a Ana Lua Por que você não sai De trás da nuvem Pro mar ficar mais lindo Só falta você E a minha alma fica mais tranquila E a minha alma fica mais tranquila E a vida harmoniza Quando vejo você E hoje eu caminhei A praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Lembrar você me faz Pensar besteira Vida brisa passageira Não deixa passar Lembrar você me faz Pensar besteira Praia brava Lua cheia Cadê a Ana Lua 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 Essa música é linda, né, Marcelo? Nossa, cara Eu acho linda essa música Bom, eu acho todas as músicas lindas Todas, todas Ô, Dada Não fica com ciúmes, não Porque a Bárbara também te ama Não precisa chorar Vamos pro sorteio, Denise? Vamos Gente, vou fazer o sorteio agora, galera Uhul Tamo junto, Marcelo Antes de eu fazer o sorteio Antes de eu fazer o sorteio Eu quero dizer que Esse show de hoje Que vai até as 23 horas É em nome da Gabi Que está hospitalizada Na Unimed De Joinville Com suspeita Com suspeita Do Covid-19 E não vai ser Ao meu amigo paulista Que está na UTI Lá em Balneário Camboriú E também Para a Priscila Radivansky Que está fazendo aniversário E pra mim Que sou assistente E pra Denise Que é minha assistente especial Teresa Bachman Muito obrigado Muito obrigado Para você sempre Para você sempre estar conosco Tá bom? Obrigado mesmo Que Deus abençoe vocês também Então vamos lá, Denise Vamos fazer o sorteio aqui Da pizza Ó Ó Olha aqui, pessoal Ó Tô mexendo aqui, ó A tua tia não chora, não Tô mexendo aqui Vamos tirar o nome, Denise Tira Já vou tirar Já tirei, gente Denise tem que aparecer agora A Alessandra falou lá Não, é a Alessandra Que é de Joinville Ah Deixe-me ver Murilo Você tá aí? Alguém tá me chamando aqui O meu celular tá na live também É Deixa eu ver aqui Vamos ver A grande felizarda Da pizza É Roseli Domingos Da Rosa De Rosa Pelo menos tava assim Aqui, ó Então A felizarda Roseli Domingos De Rosa Está aqui Está aqui Murilo Deniz Entra em contato lá Com a Helena E passa pra ela Esse nome aqui E manda pra eles Ô A música é linda mesmo, Lucy É isso mesmo Qual é o número lá? O número de lá Está aqui Número da pizzaria 343-432-9883 Então a felizarda Roseli aí Roseli Domingos De Rosa Você pode retirar a sua pizza lá Eu só vou ver quem está me chamando aqui Rapidinho aqui Já vou responder vocês aí, galera Só um pouquinho Ô Ô Tá beleza Beleza Taísa Tá Eu vou anotar o teu telefone aqui Pode ficar tranquilo Obrigado Taísa Ô Marli Marli Assim, ó Eu sempre digo As coisas não acontecem por acaso, né A gente Eu tô fazendo Essa é a quarta Ou a terceira live que eu faço? Acho que é a terceira live que eu tô fazendo, Marli Muitas pessoas não têm aquela oportunidade Às vezes também é financeira De estar lá no Assistindo a gente Num restaurante Numa lanchonete Numa pizzaria, né E aí eu resolvi Né Resolvi fazer Essas lives aqui Né Pra essas pessoas aqui Pra todos vocês Vocês merecem, né Vocês merecem Então lembrou dos senhores aí Que a felizarda foi a Roseli Que ganhou aí A pizza gelada Da pizzaria São João A qual É o patrocinador da minha live E muito obrigado A todos vocês que participaram Muito obrigado De coração mesmo Né Mas continue aí Continue aí Que tem mais meia hora de música ainda Né Então se você não foi sorteado E quer pedir uma pizza 3432-9883 Ou 9972 99392 Fala com o Murilo lá Ou com a Helena Que eles já resolvem o problema Pra vocês lá 3432-9883 Bruna Vieira Seja bem-vinda, querida Seja bem-vinda E ó E a minha proposta Tá em pé ainda, gente Meu Deus, Denise Tá escuro aí A Denise não consegue Decorar o número Que eu falo aqui Tu falou 500 números pra mim? Aí, ó É 3432-9883 E dá briga comigo Vou dar a conta Né Ai, meu Deus do céu Olha só Ó, uma DR aqui Ao vivo e a cores Me defenda, minha filha Segue aí, Marcelo Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei Não sei O que você disse Adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir Aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Você diz Você diz Goodbye And I say hello Você diz Goodbye And I say hello Não sei O que você disse Adeus Guarda aí o beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Você diz que você vai E eu digo hello Você diz que você vai E eu digo hello Aê, que legal Mãe, falou com o Murilo? Aham, falei com o menino lá de trabalho Falou com o menino que trabalha Sabe quem é ele? Ah, Dada Pra quem não sabe, a Dada é a Luciana, tá? Denise Alexandra Eu não posso mais pedir pra ela aparecer Ela tá chorando aqui, Denise Juliana Parabéns pra Roseli E parabéns pra vencedora Verdade, gente Verdade Silmara Araújo Tô aqui no Rio Grande do Sul Escutando vocês Saudades de Garuva Manda levar a identidade Isso Roseli, por favor Leve consigo a sua identidade Tá? É Roseli Domingos de Rosa Ô, Paulo É sim, Paulo Nós somos uma É, nós Nós temos uma parceria Eu e o Murilo, né? E a Helena Então ele Eu Soltei a ideia lá Ele adotou junto comigo E estamos nessa parceria aí Jonas e Mariotto Cadê o Marcos? O Marcos tava aí agora há pouco Vamos combinar Se é Rick Vamos fazer um show juntos Que nada Ô Quer dormir no sofá, rapaz? A mulher aqui Mais fácil é dormir No outro quarto, né? No sofá ela não deixa No sofá ela não deixa, Marcelo Escutou aí Ela falando? Ela não deixa dormir no sofá Ah, Josiane Vamos arrumar mais brinde sim Semana que vem Vou sortear a palheta Vou sortear uma toalhinha Do Henrique Voz e Violão É Que a Denise vai patrocinar A minha amiga Taiane Schiff Vai fazer A Taiane Schiff Vai fazer E Vamos arrojar Eu devo ter alguns copos meus Aqui ainda Pra fazer o sorteio Não tem Acabou o copo, Denise? Acabou tudo A Denise vai pagar o copo A minha cunhada diz assim Obrigado por nos proporcionar Esse momento em que Sentimos saudades E emoção, alegria Ô, Dadá Tamo junto, meu amor Também te amo É É É Jaiminho falou uma coisa séria aqui, gente Essa semana é a semana mais crítica do coronavírus Se cuidem, por favor Se cuidem Maria Lúcia Marques Boa noite Essa é demais É Essa música é linda mesmo Jean Carlos Seja bem-vindo, meu irmão E quem puder ficar em casa que fique Isso mesmo Estamos pedindo para que o polícia esteja conosco mesmo Sim, ele está conosco Pedir aos céus Isso é mesmo, cara Isso é mesmo Denise, recado da Marli Vem que Denise, Bárbara e Bruna Sintam-se abraçados E que Deus lhes ilumine Obrigado, Marli Você jamais imaginava que eu ia falar isso hoje, né, Marli? Mas as pessoas, Marli Que nos querem bem Tem que ser reconhecida Tá E você Sempre nos quis muito bem E sempre respeitou a gente Como seres humanos E como os educadores Que somos Então Nada mais justo de fazer essa homenagem para você Porque você merece Tá Você merece Você mora no nosso coração Você sabe disso E não tem meio termo, né Jaiminho Obrigado Boa noite, querido Descanse com Deus aí Até a semana que vem Se Deus quiser Boas Boa Bom treino para você Semana Cuida, cara Cuida aí Usa máscara aí E essa semana é mais crítica Como você falou, né Então vamos cuidar Vamos lá Denando Reis Então Mais ou menos assim Não consigo olhar o fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Boa noite, Suzy Boa noite, Marcos Boa noite, Matheus Obrigado Márcia Seja bem-vinda Olhe bem no fundo dos meus olhos Cida a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira o nosso favor E a consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Isso aí, gente Legal Maria Regina Mendes Ferretti Boa noite Seja bem-vinda, querida A Márcia, né? A Márcia Regina Mendes Ferretti A Márcia também está naquela luta, né? Aquela luta ferrenha lá Mas vai passar Tenha certeza disso Deus está contigo também Tá bom, querida? Não desanima Por favor Não desanima Ô, dá pra baixar aí, Denise? Obrigado, hein? Ai, desculpa Ô, Denise ali Botou um som no último volume agora Desculpa Aí, pô Aí acaba com a minha live aqui Olha, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês A Denise não é fraca, não Não é brinquedo, não Escutando um forró ali ainda Meu Deus Nenêuzinho Cadê você? Ai, meu Deus Olha, Denise Não é fraca A Denise Me faz Cada uma Vocês não tem noção Paulo Eu também te amo E aí, Bira O Bira também toca uma viola legal, gente Nosso professor Nosso mestre de jiu-jitsu Isso aí Ladeireu Canto uma canção bonita Falando da vida em ré maior Canto uma canção daquela De filosofia O mundo bem melhor Canto uma canção Que aguente essa palavra E a gente bate o pé no chão Canto uma canção Canto uma canção daquela Pula da janela Bate o pé no chão Sem o compromisso estreito De falar perfeito Coerente ou não Sem o verso estilizar Sem o verso estilizar Um verso emocionado Bate o pé no chão Canto que não silencia É onde principia A intuição E nasce uma canção rimada Da voz arrancada O nosso coração Como sem licença ou sol Rompe a barra da noite Sem pedir perdão Hoje quem não cantaria Grita a poesia Bate o pé no chão Hoje quem não cantaria Grita a poesia Bate o pé no chão Hoje quem não cantaria Grita a poesia Bate o pé no chão Uhul, isso aí, ó A Cristiana Nereu é Desde a hora que eu começo até o final Ô, Jéssica Mota, beijo Te amo, minha filha Melhor professor, obrigado, querida Poxa, vocês não sabem Quanto é Maravilhoso o vício de vocês Que a gente marcou Na vida de vocês, né Obrigado, querida Beijos pra quem, mãe? Pra Lourdes, do Pira e do Gugu Ô, ô, Ricardo Denise tá mandando beijo aí Pra tua mãe e pro Gugu E eu também, pra Lourdes e pro Gugu Beijo pra eles aí Saudades de vocês, né Saudades de vocês Então, Jéssica É mais ou menos assim, Jéssica Sabe, a gente Pra mim não manda nada, Denise Ah, é pro Bira, claro Pra as crianças Não A Alexandra A Alexandra tá perguntando Ela falou que ela te ama, Alexandra Não te preocupa Ai, meu Deus Eu vou contar uma pra você, Alexandra Com permissão do maridão, Cle Ô, demorou assimilar, é, Bira Eu não, cara Eu tô ligado Tô ligado O Bira foi meu aluno O Bira foi aluno da Denise também, gente Dizela Tô velha Dizela que ela tá velha Que horas são aí, Denise Falta 16 minutos Lembrando que eu estou em nome aqui Da pizzaria São João Do meu amigo Murilo e Helena Telefone 3432-9883 Ou pelo WhatsApp 9972-99392 Essa pizzaria é massa Tem que comer aquela Trem Aquela pizza trem É gigantesca Gigantesca E é muito boa Vamos lá, Alexandra, então Ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça Em te viver Sai sem eu dizer Tem mais no que te mostro Não escondo Quanto eu gosto de você Errei O coração dispara Tropeça quase para Encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você Sai sem eu dizer Tanto que eu gosto e desmancho Quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixa no teu cheiro, ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca meu segredo Da boca sai e não para, é o coração que fala O laço é certeiro, metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo, mas eu vou voltar porque Eu amei te ver 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 Aê, valeu, valeu, valeu Tamo aí né gente Tamo aí na luta Obrigado gente, obrigado, obrigado mesmo Obrigado de coração Nossa, que calor gente Que calor, olha Tá quente mesmo Faz parte Vou cantar Marli Vou cantar essa música já Sabe que me pediram essa música ontem né Marli Ô Denise Me empresta teu celular aqui um pouquinho Só deixa eu pegar aqui Obrigado Tereza Obrigado querida Deixa eu colocar aqui Pra Meu Deus Cadê Tá aqui A Denise tá lá abrindo a boca Morrendo do sono Eu tô aqui firme Mas firme que palanque no banhado É difícil mexer no celular Do que não é da gente né A gente fica perdido aqui Que bom né Denise Eu não uso o meu também Tá afiado Hoje tá afiada a coisa aqui gente Hoje tá afiada a coisa aqui Então vamos lá Pedido da minha amiga Marli Não pode ficar pra trás Ó a Denise falou que eu vou dormir aonde Denise Na rua Na rua Ficar tentando Ficar tentando ela Meu Deus Vai dormir lá na rua Que maldade O meu neto fala Ô vô Cadê o caçolo Cadê o caçolo Cadê o caçolo Quero falar De uma coisa Adivinha onde ela Deve estar Dentro do peito Ô caminha Pelo ar Pode estar Aqui do lado Nem mais perto Que pensamos A folha da juventude É o nome certo Deste amor Já apodaram Seus momentos Espalharam Seu destino Seu sorriso De menino Quantas vezes Te esconderão Mas renovam Mas renovam-se A esperança Nova aurora Cada dia E aqui se cuidar Do broto Pra que a vida Mude flores Frutos Coração Coração de estudante A que se cuidar A que se cuidar Da vida A que se cuidar Do mundo Toma conta Da amizade Da amizade Alegria E muitos sonhos Espalhados No caminho Vê de planta Sentimento Voa Juventude Fé Voa Juventude E Fé Isso aí Coração de estudante Pronto, Denise Muito obrigado Pode pegar o seu celular Ó, a Denise Falou que não quer o celular Mas pega aí Que tá alguém te chamando Tem alguém te chamando Vamos fazer a última música, gente Fazer a última música Pra fechar A nossa live de hoje Mais uma vez Agradecer A todos vocês Pela audiência A Roseli Que ganhou a pizza Obrigado, Marli Muito obrigado a você Ao Ivo As crianças Por estarem aí Junto comigo Até o final aí Todos vocês Que estão comigo Até o final Muito obrigado Obrigado, meus De coração A gente cantava Essa música Quando a cabeça era leite Lembra quando a gente Fazia magistério? Paulo Cantei na formatura De vocês Essa música Eu lembro Alexandra, obrigado E a minha carreira Tanto como professor Como músico Pra quem não sabe O Nereu Eu conheci ele em Guaratuba Nereu Eu conheci ele em Guaratuba Sempre foi desse jeitinho E sempre foi desse jeitinho Que vocês conhecem aí Fernando Amorim Abraço, meu querido Abraço Seja bem-vindo E pra finalizar então, gente Eu vou tocar essa música Depois eu faço Meus agradecimentos finais Beleza? Não 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 é do Oswaldo Não Não é do Oswaldo Não é do Oswaldo Não é do Oswaldo De Oswaldo Não é do Oswaldo E para ter tudo Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação e ferro dar o chão Mergulhar o trigo, recolher cada pago do trigo Forjar no trigo o milagre do pão e se fatar de pão Descer para a cana, recolher a garapa da cana Roubar da cana a doçura do mel, se lambos ar de mel Apagar a terra, conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação e ferro dar o chão Aê! Valeu, valeu! Abraço, Ziel! Abraço, meu querido! Então gente, muito obrigado de coração a todos vocês Obrigado pela parceria, obrigado por estarem comigo até agora E dizer a vocês o seguinte Que domingo que vem, se Deus quiser estarei aqui com mais alguns sorteios Vamos ver durante a semana E quero mais uma vez agradecer ao meu patrocinador Ao Murilo, a Helena da pizzaria São João São os patrocinadores aí da minha live Mandar um grande abraço para a Gabi Que está aí na Unimed Paulista, um grande abraço meu irmão Marcelo, Leto Meu amigo Você vai sair dessa Nós estamos juntos Tá bom? Estamos juntos Muito obrigado Obrigado Priscila, parabéns mais uma vez Deus abençoe, querida Tudo de bom para você Obrigado a todos vocês Obrigado a todos que estiveram comigo Parabéns a Roseli Domingos Que ganhou Que ganhou Que ganhou aí a pizza lá da pizzaria São João Obrigado a todos Que todos tenham uma excelente semana Cuidem pessoal Essa semana é a semana mais crítica do nosso coronavírus aí Paulo, Marli, Fernando Pessoal que está aí ainda Muito obrigado Ivo Obrigado a todos vocês Espero que tenham gostado Tá aqui ó Que é música em tudo que a canta É na camiseta, ela traz aqui Tudo Obrigado a minha esposa Denise Que me ajuda aqui Nas minhas lives Faz o cafezinho, traz a água Faz tudo Hoje me ajudou o sorteio Mas a semana que vem O sorteio já vai ser diferente Pode ter certeza Muito obrigado de coração a todos vocês Fique com Deus Uma boa semana Que Deus abençoe a nossa semana E Marcelo Obrigado meu irmão Leto Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo aí Peato Vocês estão fazendo pelo irmão Paulista aí Tá bom? Beijo no coração Fique com Deus E Namastê Tchau Tchau Tchau